Música Bom dia galera do surf Esse é o monitoramento das ondas praia da Tiririca e Tacaré Bahia Já são quatro cabeças agora na água Formação aí já um pouco melhor do que ontem A maré vai ser baixa aí às 7h42, toda alta de novo às 10h para as 2h da tarde Tem gente ali se alongando pra entrar Sériezinha no campo Melhores séries aí demorando um pouquinho O período aumentou um pouco, foi pra 8 segundos E é isso, maré começando a encher, deve rolar um momento viu Bora surfar galera, alô e boas ondas Quando eu respirei o ar, pensei Depois da linha outro, o mar